Ser professor de ciências não é tarefa fácil. Estás a brincar. Há sempre um problema por resolver e teorias por explicar. O que foi aquilo? No entanto, não há experiências que resistam. Não? Nem? Estudar ciências é muito mais divertido quando as aulas são dadas pelo professor Yang. Só há uma forma de reagir a uma ideia dessas. Nove episódios do professor Yang, de segunda a quinta, às 6h40, no Disney Channel. Acho que é uma boa altura para avisar os miúdos para não fazer isto em casa.